Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Silveira CX E hoje iremos falar novamente sobre o cartão de crédito do mercado pago Mais uma fatura fechada, minha segunda fatura Irei pagar juntamente com vocês aqui no canal, tá bom? Lembrando pessoal, que o aumento de limite, como informei nos vídeos anteriores Só terá após o final do ano, do final do ano para o início de 2022 Então já fique aí na expectativa, tá bom? Já comece montando aí o seu histórico juntamente ao mercado pago Com suas compras aí na função crédito, na função débito, no mercado crédito E também fazendo transações e pagamento de boletos aí na sua conta do mercado pago, ok? Então pessoal, vem comigo para o passo a passo Bom galera, a primeira forma aí, como eu ensino Você vai conferir o seu saldo disponível em conta Vocês podem ver aqui, R$336,22 O segundo ponto é você tocar aqui na opção, nessa barra preta aqui E aí vai abrir para você aqui algumas informações do seu cartão de crédito Aí aqui abaixo tem, total R$300,74 Aí você vai vir aqui na opção pagar Bom pessoal, aqui tem três opções de pagar, né? Tem o pagamento total da fatura, que é o que eu vou estar fazendo Aqui abaixo tem pagar parcialmente, né? E aí você pode pagar o valor X aí É muito abaixo do valor total, né? Só que você vai pagar um juro de 14% E a terceira opção é parcelar a fatura, né? E até 11 vezes aqui você pode parcelar, né? De acordo com o valor da sua fatura, certo? Nesse exemplo aqui pessoal, né? Eu não vou estar fazendo aqui em um dos dois abaixo Eu vou estar fazendo o primeiro Que a ideia é essa pessoal Se vocês querem o aumento de limite, né? Procurem sempre estar pagando aí a fatura total do cartão, tá? Porque se você for pagar parcial ou parcelar a fatura Você dificilmente vai ter aumento de limite, né? Vai ficar congelado, ok? Então a recomendação é pagar a fatura total Beleza galera, já está aqui selecionada a opção débito, né? Que vai ser debitado aí na minha conta do Mercado Pago E em seguida eu vou vir em pagar Em seguida eu vou estar confirmando a minha biometria Pronto, seu pagamento foi aprovado Aí pessoal, bem simples, tá? Bem rápido E agora eu vou voltar aqui Bacana galera E aí a fatura já está paga, tá certo pessoal? Aí é só você voltar às compras E como eu informo aqui no canal Pagar sempre em dia, tá? E se possível antecipado Não atrase nenhuma parcela aí do seu cartão de crédito E muito menos aí do Mercado Crédito, ok galera? Parcelar a fatura jamais, ok? Dividir também, pagar pagamento mínimo de forma alguma, tá? Se você procura aí um futuro aumento de limite Nunca faça nenhuma dessas opções O ideal é pagar a fatura total, tá certo? Forte abraço pra vocês Vou ficando por aqui E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!